Boa tarde aos amigos caçadores. Fazendo um vídeo aqui para os senhores verem. As três peças, ó. Está aí, ó. Só acreditar e participar. Só ganha quem joga. Então estamos aí. Essa belíssima peça que o Belúcio postou ela aí há uns 30 dias atrás, mais ou menos. Que eu tive o prazer de ganhar na rifa. Com todos os seus detalhes, né? Que não preciso nem dizer que o Belúcio já explicou realmente a qualidade que é essa peça. Há uns 15 dias atrás tive o prazer de ganhar essa aqui também, ó. Também sem comentários nos seus detalhes, né? Já mais uma vez explicado pelo nosso amigo Belúcio. Belúcio. E há uma semana atrás ganhei essa peça aqui, ó. Olha que beleza, ó. Está aí. As três peças Que o nosso amigo Belúcio proporcionou para nós, do grupo Caçadores de Facas. Fiquem aí, meus amigos, com essa bela imagem das peças. E mais uma vez, meu muito obrigado Belúcio, pela qualidade, pela confiança e pela sua voluntariedade em sempre estar trazendo peças tops e exclusivas para o grupo. Mais uma vez aí, meu muito obrigado.